Oi gatas, tudo bem? Hoje eu vim fazer com vocês um vídeo diferente Eu vim fazer um vídeo de Arruma-se Comigo Que é um vídeo que eu fiz pouquíssimo aqui no canal Acho que eu só fiz uma vez Foi pro Dia dos Namorados Mas hoje é um Arruma-se Comigo real Eu vou sair com o boy, com o maridão Vou dar esse presente pra ele pra assistir a peça Dos quatro amigos E aí eu resolvi vir me arrumar junto com vocês Pra vocês verem meu estilão assim basicão Eu sempre recebo comentários no Instagram Vocês falam que gostam desse estilo também básico E aí eu vim me arrumar aqui junto com vocês Pra gente compartilhar desse estilo básico aqui, né Pra começar eu vou dar um jeito aqui nesse cabelo Que já tá pedindo socorro E como hoje eu não vou lavar, então eu vou fazer um penteado Bom, cabelo cacheado é isso Que a gente não quer lavar, faz um penteado que fica show de bola, né Vocês só não reparam no meu sutiã Parece sutiã de amamentação Mas não é não, aquele sutiã de De renda De renda pra colocar por baixo, de outra roupa Eu vou usar pra fazer esse penteado Essa gelatina Essa gelatina não, é uma geleia, não é verdade É uma geleia da 3CM E eu tô testando ela porque eu quero trazer uma resenha dela aqui pra vocês Já adianto que eu fiquei meio surpreendida Mas eu gosto dela também pra fazer penteado Eu vou separar aqui a parte da frente Separo aqui de toda a lateral Só de um lado só que eu vou separar Vou dar uma molhada aqui Que eu vou prender bem aqui pra cima Então dar uma molhada pra deixar o cabelo mais maleável Pra prender Mas eu gosto de pegar a gelatina E também misturar ela com um pouquinho de água Então eu molho a mão Só pra ela ficar mais Sei lá, mais molinha Todo jeito fica mais fácil pra aplicar aqui no cabelo E aí eu pego a minha escovinha da Tangle Teaser Que vocês já conhecem Vou desembarassar Essa parte de baixo Ó, o braço na frente Essa parte de baixo do meu cabelo Embarassa muito Então eu vou desembarassar Pra garantir Eu venho com a minha escovinha Velha de guerra Velha mesmo, gente Velha mesmo Eu venho até escovo quando eu nasci Então eu vou molhar aqui E vou pentear essa parte todinha Ó, vou dividir em dois Só que aqui, ó O pedaço daqui é mais fino Passar a gelatina bem na raizinha aqui, ó Só pra deixar o cabelo bem alinhadinho E vou fazer um enroladinho aqui nessa parte Aqui a mesma coisa Passar a gelatina E aqui a gente vai fazer uma trancinha Mas eu vou fazer uma trancinha mais frouxinha Não vou apertar demais E vou prender ela aqui, ó Em cima do enroladinho E enfio o grampo por dentro dela Da trancinha E só uso aqui minha escovinha Só pra dar um acabamento Nos... Nos baby hair da vida Agora a gente vai fazer a maquiagem Mas antes eu vou dar um jeito nessa sobrancelha Que tá terrível Já adiantei uma pestana aqui Agora eu vou fazer a outra junto com vocês Mas minha sobrancelha não tem muito segredo, não Porque eu tenho micropigmentação Então... Ai... Ai, tá muito perto Vou tirar um pouquinho Eu tenho micropigmentação Então eu... Só tiro assim em volta Porque já tem desenho, né Daí é bem mais fácil Mas tá doendo hoje, hein Mudei a posição Que eu acho que a iluminação ficou melhor Mas pronto Agora sim é uma sobrancelha decente Gente Tô achando estranho Que eu tô com a pele tão ressecada Porque assim Só em volta da sobrancelha Isso acontecia muito Quando eu lavava o rosto na água quente Agora eu não tenho lavado mais Eu lavo na água fria Mesmo assim eu tô sentindo Que meu rosto tá ressecado, sabe Com as pelinhas saindo Parece que eu tô trocando de pele Mas só aqui Em volta da sobrancelha Estranho, hein Acho que preciso procurar dermatologista Bom, vou limpar minha pele aqui Vou hidratar e passar o primer Pra preparar minha pele Pra receber a maquiagem Tô usando a água micelada Ruby Rose Mesmo lavando o rosto no banheiro Olha só Lavando no banho, né Com sabonete E mesmo assim Sai sujeira Por isso que é muito importante Limpar a pele Com produtos Que façam uma limpeza mais profunda Na hora da maquiagem Agora vem com a água Pra tirar o excesso desse produto Que contém sabão E pode atrapalhar Na durabilidade da maquiagem Tava um solzão Caiu um toró Agora parou o toró Abriu o solzão de novo São Pedro tá bipolar Pra hidratar Vou usar essa água termal Da You Life E essa água termal Eu ganhei Então nem sei o valor dela Então eu não gosto muito Da sensação que ela dá na boca Porque ela tem ácido hialurônico Então ela dá uma... É pra esticar a cara, sabe É na boca e fica formigando Eu não gosto muito dessa sensação Esse vídeo tá bem caseirão mesmo Resolvi fazer de última hora Então não tem muita produção Assim, tá bem íntimo aqui Eu, você, você e eu Compartilhando aqui Dicas de amiga Na hora de se arrumar Pra sair com o maridão Com o namorado Com o meu efe Vou usar o primer da Ruby Rose O Estúdio Perfect Vou usar a base da Mary Kay A Beige 5 Da Mary Kay E ela tá acabando Eu uso até acabar Porque eu não sou obrigada a nada Depois eu ainda vou cortar aqui Porque essa base parece que não tem mais produto dentro E quando você corta sai um monte de produto Então eu vou usar até o fim Acho que eu vou usar um pincelzinho duo fiber Porque ele deixa a cobertura da base mais levinha E eu quero uma pele bem levinha Ele é meio estranho de aplicar, sabe? Quando você começa a aplicar assim com ele Parece que não vai dar certo Mas segue em frente que dá Basicamente é Pincel com cerdas mais Com menos cerdas Com cerdas mais espaçadas Deixa a pele mais leve Pincel assim, ó Tá vendo? Tem mais cerdas E são mais juntinhas Deixa a cobertura mais pesada Então aqueles pincéis de escovinha Que tem cerdas pra caceta Aquele lá deixa uma cobertura Bem, bem, bem pesada Então fica aí a sua critério Eu gosto desse Desse Kabuki aqui Eu gosto também Mas como hoje eu quero uma pele bem levinha Então eu vou no pincel mais Vou nesse pincel pra deixar mais leve ainda A esponjinha também é viúda Deixar leve Então se você usar um pincel muito Com muita cerdas Que deixa a cobertura pesada Só dá acabamento com a esponjinha Mas eu vou no corretivo Porque eu não sou obrigada a nada, né? Então eu vou usar esse corretivo aqui Da paletinha da Ruby Rose Com esse pincelzinho Cônico próprio Pra aplicar Corretivo Já vou vir direto com o pó do tom da minha pele Vou usar esse daqui Da paletinha da Ruby Rose E só abaixo dos olhos Eu vou aplicar com essas esponjinhas Porque é uma região onde craquela muito Então eu gosto de aplicar É... Com mais atenção, sabe? E com o pincel pra ele ser grande A gente não consegue aplicar certinho Nessas partes aqui Agora sim Eu venho com o pincel de pó E aplico em todo o meu rosto Um leve contorninho Com esse tom aqui Também da mesma paletinha Bem pouquinho mesmo Só pra não deixar esse rosto chapado, né? Que fica Por causa da base Acabou a bateria da câmera Bem na hora de fazer o contorno no nariz Mas já tem vídeo aqui no canal Então vocês já aprenderam como fazer E agora eu vou só aplicar um blush Ah, eu blanchei esse aqui Da Ruby Rose Que eu gosto bastante dele Acho que ele dá uma coradinha Nas bochechas E iluminador Que isso aqui eu não abro mão Então eu vou usar o da Maxi Love Ui, foi demais Vou corrigir minha sobrancelha Eu uso essa paletinha da Mega Nude Como eu já apliquei base aqui no olho Eu não vou passar corretivo E aí eu vou pegar essa sombrinha unitária da Vult É a ME04 E vou selar toda a minha pálpebra com ela E vou pegar esse marronzinho da paletinha Biffables da Ruby Rose Vou pegar esse tonzinho aqui de marrom Que é o marrom mais acinzentado Pincelzinho de esfumar E só vou dar uma profundidade aqui no meu côncavo Nada muito certo Com o dedo mesmo Vou só iluminar aqui o cantinho Com essa sombrinha dourada Da mesma paletinha da Ruby Rose E como eu não vou aplicar cílios nem nada Eu vou pegar uma sombrinha preta Essa aqui também é da Vult MA08 Um pincelzinho chanfrado E só vou dar uma escarimbada aqui perto do meu cílios Pra fazer tipo um delineado E aí ele vai dar um efeito de cílios mais cheios Mas eu também não quero que fique muito preto Sabe? Então eu vou pegar o mesmo marrom que eu esfumei o côncavo E vou esfumar esse preto Por cima dele mesmo assim, ó E agora eu só vou passar Máscara de cílios É de sempre, tá, gente? Da Revlon Porque eu sempre uso aqui nos vídeos E antes de passar o batom Eu vou ali comer Porque eu tô com fome E aí eu termino a maquiagem junto com vocês Mas só falta o batom Adoro esse tipo de maquiagem Bem levinha, pouquinha coisa Mas que já deixa a gente com Uma cara mais saudável, mais bonita De se ver no espelho, né? Da gente gostar de ver Vou comer e já volto Pera aí Passei o batom e esqueci de vir aqui mostrar pra vocês Doida, né? Eu usei esse daqui, ó Da Eudora É o Nude Caramelo Da Eudora Com o gloss da minha make Ai, ficou assim Eu adoro o batom nude com gloss Porque eu acho que deixa a boca grande Deixa um bocão assim de Angelina Jolie Sem precisar de Botox, né? Sem precisar de preenchimento O labial fica assim Mas a make agora tá pronta E agora eu vou colocar a roupa E já volto aqui pra mostrar pra vocês Gente, tô com um pouco de dificuldade De mostrar meu look inteiro Vou mostrar um espelho mesmo Mas vocês não reparem Tem uma baguncinha em cima da minha cama, tá? Por favor Uma baguncinha aqui Mas aí eu coloquei calça preta Sapatilha Porque eu quero ir confortável Uma blusinha branca Essa daqui, ó Ela tem transparência Então eu botei um sutiã bonito E ela aparece só um pedacinho da barriga Então não me incomoda É uma calça preta Só com detalhezinho aqui Furadinho Mas como minha perna é tão fina Que eu estico Não dá nem pra ver Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vim fazer assim de última hora Eu queria compartilhar com vocês Esse meu look basicão E eu acredito muito que o basicão Não precisa ser somente uma calçadinha Em teninhos Você pode fazer um look basicão Mais arrumadinho E eu espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Seu estilo de look Se você gosta desse estilo Que nem o meu também Então é isso Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau